Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Estamos juntos às 8 horas e 20 minutos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço com a carinha, do jeitinho que o telespec da TV Evangelizar gosta. É ou não é gente? Daqui de Curitiba no meu Paranã. Falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades com o nosso sinal HD, no Facebook, aqui no celular, onde eu estou de olho nas mensagens de vocês para a gente fazer esse programa cada vez melhor. E hoje, gente, eu conto com a participação de todo mundo, especialmente de Santa Catarina. Vamos falar bastante das chuvas e dos estragos que já estão surgindo para lá, tá bom? Então vamos com as manchetes? Está aqui, ó. Tacalepal. Pontes submersas, resgate de isolados, os efeitos da chuva em Santa Catarina, Procon de olho nos planos de saúde. Assegurados que tiveram reajuste de 80%. O endividamento do brasileiro. Agora, 77% das famílias têm algum tipo de dívida de crédito a pagar. O dito. É coisa de preto, né? O não dito. Tô dizendo aqui, ó, que carro preto não é fácil. E o desdito. Isso aí é coisa de preto, né? Falei pro Chuchu, como irmão. Vereador de fala preconceituosa é expulso de partido e vira alvo de investigação. O Evangelizar em forma desta quinta-feira, 5 de maio, já está no ar. Então, gente, nós vamos começar o Evangelizar em forma de hoje atualizando as informações do último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Ele foi divulgado às 5 para as 8 horas da noite. E as informações dão conta do seguinte, que neste momento, 94 municípios do Estado de Santa Catarina foram de alguma forma atingidos e tiveram prejuízos por causa das chuvas que caem desde domingo. Olha, pra vocês terem uma ideia, Santa Catarina tem 295 municípios. 94 já comunicaram à Defesa Civil do Estado. Opa, teve deslizamento aqui. Opa, tem família desabrigada aqui. Olha, tem rio alargando aqui. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, lembra que ontem nós mostrávamos ali Blumenau e eu falava, nossa, o rio Itajaí-Açu tá meio alto. Pra vocês terem uma ideia de como tá a situação agora também, ó. Temos imagens ao vivo e aí a gente vai começar a circular pela Santa Catarina nesse momento. Bem nesse canto, gente, ó. Tá vendo aqui o que eu tô mostrando pra vocês? Com tela cheia vai ficar melhor pra vocês. Olha só uma olhada. Isso aí, gente, a gente não costumava ver com essa câmera. Tanto é verdade que a informação da Defesa Civil dá conta de que o seguinte, o rio Itajaí-Açu, que serpenteia toda Blumenau, que nós estamos mostrando agora nesse momento, ele está oito metros acima do normal. Em algum ponto ali de Santa Catarina, como esse, por exemplo, tá vendo ali, ó? Ele já avançou para estradas, calçadas. Já avançou para calçadas. Tanto é que essa casinha que a gente tá vendo coberta aí, eu não sei dizer pra vocês o que é, mas a gente tomou um susto quando nós vimos essa imagem agora cedo. Isso é ao vivo, tá, gente? Ontem nós vimos isso e a gente não tinha noção do que que era esse lugar. Mas Itajaí, o rio Itajaí-Açu... Itajaí não. Essa é uma imagem de Blumenau, onde o rio Itajaí-Açu acabou alagando toda essa região. Essa imagem é de um outro ponto lá de Santa Catarina, ao sul. Isso aqui é Criciúma em Santa Catarina. A gente tá vendo que a imagem tá toda manchada assim um pouquinho, é por causa da chuva. E olha só a informação que nós temos. São 175 desabrigados, principalmente na região de Criciúma. Criciúma, Tubarão, por causa das chuvas. Choveu muito, ventou demais e aí 175 pessoas tiveram que sair de suas casas por causa de risco de deslizamento. Água de rio que invadiu. Tanto é verdade, gente, que olha, 154 escolas de Santa Catarina hoje já anunciaram que não vão ter aulas por causa das chuvas. É a dificuldade do transporte escolar chegar até a casa dessas pessoas e trazer alunos. É o fato das escolas também estarem com algum risco ali de falta de energia, alagamento. Todos esses problemas envolvendo Santa Catarina. E a notícia mais triste, que agora há pouquinho nós tivemos a informação que em São Joaquim. Vocês conhecem São Joaquim? É uma das cidades mais frias do Brasil? Fica na serra? Normalmente tem neve por lá na época do inverno? Pois é. Duas pessoas foram encontradas dentro de um carro que foi levada por um rio. Dois homens que acabaram morrendo e foi confirmado agora há pouco também pela Defesa Civil de Santa Catarina. Isso daí, gente, ó, é A-I-U-R-E. Santa Catarina desse container que foi levado pelas águas também de um rio. Estava paradinho e aí a água foi levando. Nós temos algumas imagens para mostrar para vocês também, ó. Braço do Norte, Santa Catarina, também fica pertinho de Florianópolis com uma das muitas pontes que foram interditadas por causa dessa chuva. Quer ver mais imagens? Quer ver com mais coisa que está acontecendo por lá? A gente vai registrando. Olha como é que está Dr. Pedrinho, gente. O salto donor. Isso daí a gente não costuma ver, não. Parece até aqui Foz do Iguaçu, não é verdade? Olha a força dessa água, gente. Isso daí, normalmente a gente vê um corguinho bem estreitinho. Está desse jeito que a gente está mostrando. Grão Pará, como é que está a cidade. Tudo quanto é rua do centro da cidade está lagado e os carros têm esse tipo de dificuldade para passar. Tem que passar devagarzinho. E sabe Deus o que tem por aí, né? Tudo isso que nós estamos registrando para vocês em Santa Catarina. Fazer o seguinte agora, gostaria que vocês acompanhassem uma reportagem que nós preparamos com as informações de ontem ainda, quando a situação não era tão grave quanto agora, como a gente está informando. Acompanhe. Em Santo Amaro da Imperatriz, perto de Florianópolis, os bombeiros resgataram agricultores que ficaram isolados com a cheia do rio. Uma corda foi esticada para servir de guia para o bote. Quatro foram resgatados depois de quase 24 horas esperando a água abaixar. Em Florianópolis, houve o deslizamento de uma casa de um morro. Não houve feridos e a família foi levada para um abrigo. Em Bom Jesus, agora são três as pontes submersas por causa das cheias de rios. Tanto lá como em Pedras Grandes, as aulas foram suspensas por causa das péssimas condições das estradas rurais. Com a Lama, o transporte de alunos acabou suspenso. O Serviço de Meteorologia informou que a causa de tanta chuva é um ciclone extratropical que vai permanecer atuando até o fim de semana. Há, inclusive, a previsão de ventos de até 130 km por hora em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. As regiões mais sujeitas a isso são o norte e o litoral de Santa Catarina. Tem previsão de chuva forte também. E olha só, gente, por causa das chuvas, dois portos importantes de Santa Catarina foram interditados. Um deles de Itajaí, que eu aposto que vocês conhecem, é o maior de Santa Catarina. Essa imagem que nós estamos mostrando. Mas, Ricardo, o que aconteceu? Bom, a informação que nós temos é o seguinte, que as ondas, por causa da chuva e os ventos que se formaram, chegaram a 3 metros. E com isso, aqueles navios que normalmente ficam atracados aqui próximo ao porto, estavam correndo o risco, por exemplo, de não conseguir atracar corretamente para fazer aquele despejo de carga. Ah, isso aqui é uma balsa de travessia entre navegantes e Itajaí. Então, por isso, até que houve essa recomendação. Vamos parar de fazer esse transporte de cargas. Nada de navios ficarem atracados aqui. Por isso que a gente não está vendo o navio. Eles estão mais ao alto mar, por causa das ondas que estavam aqui, colocando em risco esse tipo de operação. Imagine o prejuízo, gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar da previsão do tempo, não só aqui para o sul do país, mas o Brasil inteiro, tá bom? Agência Clima Tempo no Ar. Nesta quinta-feira, as instabilidades começam a perder força na região sul do Brasil, mas ainda vai ser um dia com amanhecer frio em todos os municípios. Tem previsão para chuva em forma de temporais, principalmente na madrugada desta quinta-feira sobre o leste de Santa Catarina. E pode ventar forte com rajadas de até 70 km por hora. As instabilidades também perdem força no estado de São Paulo, conforme a frente fria vai avançando, mas aumenta sobre a cidade do Rio e também na Grande Belo Horizonte. Pode chover em vários momentos nessas regiões e também na zona da Mata Mineira. São previstas rajadas de vento entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro de até 60 km por hora durante o dia. Não tem condições para chuva sobre grande parte do estado de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, norte de Minas, interior da Bahia e por todo o centro e sul do Piauí. Também vai ser um dia de sol e tempo firme em Porto Velho e na capital Rio Branco. Mas entre o norte e nordeste ainda tem previsão de muita chuva e o risco de temporais segue elevado em Belém, São Luís, Fortaleza e também em Natal. As demais áreas da costa leste e do nordeste podem receber chuva com moderada forte intensidade no decorrer do dia. A máxima chega aos 30 graus em Salvador, não passa dos 20 graus em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 28 graus no Rio de Janeiro e em Cuiabá o dia começa apenas com 11 graus e a máxima não passa dos 28 graus. É, que engraçado né gente, nós aqui falamos de Curitiba, ontem já não choveu mais, a gente está curtindo uma esteagem, também uma temperatura um pouco mais baixa, nesse momento a temperatura na marca dos 13 graus e nós estamos o que é, uns 80 quilômetros de Mafra, já na divisa de Santa Catarina e nada de chuva que ontem, em compensação lá, choveram uma barbaridade. Vamos com mais notícias e informações, eu estou esperando a participação de vocês de Santa Catarina para a gente atualizando as informações sobre o tempo aí, tá bom? Agora vamos falar o seguinte, alta da taxa Selic, minhas armas do purgatório Ricardo, é, subiu de novo, a Vanessa está com a gente aqui ó, e tem as informações a respeito desse assunto. Meu Deus Vanessa, olha meu coraçãozinho aqui, dispara nessas horas, bom dia para você. Bom dia Vilches, bom dia a todos que nos acompanham pelo Brasil, é isso mesmo, o assunto é economia e não é uma boa notícia não. O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu elevar nesta quarta-feira a taxa Selic, que são os juros básicos da economia em um ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 11,75% para 12,75% ao ano. Esta é a décima alta consecutiva da taxa. Com a decisão, a Selic está no maior nível desde fevereiro de 2017, quando era 13% ao ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Apesar dessa alta, agora, as estimativas do mercado para a inflação vêm crescendo há pelo menos 16 semanas. A alta da inflação é uma preocupação global, mas a taxa registrada no Brasil permanece bem acima da média observada nas maiores economias do mundo e atingiu, em março, o maior patamar dos últimos 28 anos. Relatório divulgado essa semana pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que a inflação acumulada em 12 meses no Brasil é a maior do G20, o grupo dos países mais ricos, atrás só da Turquia e da Argentina. E esses números se refletem diretamente no nosso dia a dia, com aumento no preço de alimentos, energia e transporte. E não é só aqui não, hein? Os Estados Unidos vivem um aumento histórico da inflação, maior em mais de 40 anos e já passou o patamar de 8% nos últimos 12 meses. Ou seja, viu-se momentos difíceis para a economia em todo o mundo, até nos Estados Unidos, né? Ô Vanessa, o Eder aqui, que trabalha com a gente na Câmara, ele estava contando o seguinte, que ele vai ter que pagar imposto de renda, decidiu parcelar, só que o valor das parcelas ela vai variar também conforme a taxa Selic do mês. Então assim, dividiu em 8, vem na primeira parcela, é aquela prestação fixa, mais a correção da taxa Selic. Eu lembro, gente, que a gente estava falando antes do ar, né, Vanessa? Quem fez financiamento da casa própria ano passado, 12 meses só atrás, a taxa Selic estava em 3%. Exato. Agora está em 12%. Então você tinha vários planos ali de financiamento da casa própria, que fazia, por exemplo, com que a parcela, ela fosse corrigida pela taxa Selic. Ou o saldo devedor corrigido pela taxa Selic. Imagina só, Vanessa, quem fez isso? Exato, muitas, muitas pessoas fazem dessa maneira, não é, viu-x? Acabam atrelando alguns financiamentos à correção da taxa Selic. E agora, infelizmente, neste momento, está bem alta. Tá bom. Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. E daqui a pouquinho nós vamos trazer uma outra reportagem falando sobre a situação do brasileiro que cada vez mais está fazendo mais dívidas. E a pior das dívidas que nós estamos fazendo, aquela com cartão de crédito, que tem o juro mais caro do mundo, está passando os 300%. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora nós vamos lá para São Paulo, gente, porque vocês viram o que aconteceu numa sessão da Câmara de Vereadores? Um vereador que andou falando bobagem lá, praticando crime, não é bobagem não, Ricardo. Praticando crime? Pois é, gente. Acompanha essa história aí. O PSB anunciou ontem a expulsão do vereador Camilo Cristófaro do partido. Durante uma audiência de CPI na sessão da Câmara da cidade de São Paulo, o vereador falou que não devia. Eles lavaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Ele participava de forma remota, em casa, e não se atentou que o microfone estava ligado. A frase foi considerada racista e uma vereadora negra já apontou o problema e cobrou providências. O vereador, então, decidiu justificar a frase e divulgou um vídeo. Estou dizendo exatamente que esses carros pretos é exatamente o que dão trabalho, que os carros pretos são F. Estou dizendo aqui, ó, que carro preto não é fácil para cuidar da pintura. A desculpa não colou. E o vereador voltou a dar uma nova justificativa. Eu estava com o Chuchu, que é o chefe de gabinete da Sub de Piranga, e é negro, é negro. E eu comentei com ele, ele que estava lá, que inclusive domingo nós fizemos uma limpeza lá, e quando eu cheguei eu falei assim, isso aí é coisa de preto, né? Falei para o Chuchu, como irmão, porque ele é meu irmão. Se eu errei, porque eu tenho essa intimidade com ele, porque ele me chama de carequinha, ele me chama de veinho, ele me chama... Nós temos essa intimidade. Nós temos... Ele é um irmão meu, o Anderson Chuchu. A corregedoria da Câmara foi acionada para investigar o caso. Bom, eu sempre falo aqui para os meus colegas, nós vivemos tempos hoje muito diferentes daquela fase onde eu fui criado, onde esse tipo de fala era considerada brincadeira, não é verdade? E tem muita gente que pensa assim hoje, graças a Deus, gente, nós evoluímos. Nossa legislação, ela foi sendo corrigida, porque para nós, brancos, para nós, maioria, pelo menos é que é assim onde eu sempre vivi no estado do Paraná, isso daí sempre foi confortável dizer. Mas a legislação está aí para proteger as minorias e também nos educar. E aí a gente tem que parar para pensar. Ou... Não gosto nem de falar a palavra, porque eu não gosto de ser mal interpretado, porque na internet hoje se editam esse tipo de fala minha, eu vou ser prejudicado. Mas é para a gente fazer pensar, para todos nós. Porque uma fala nossa que pode parecer brincadeira, para aquela pessoa, ela pode não dar risada. E pior, ela pode se ofender, pode se magoar. Então é por isso que é importante a gente pesar tudo isso, prestar atenção. E sabe o que é mais importante? Se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que daí sim, é a tal da empatia que está tanto em moda, eu não gosto de usar essa palavra, mas se coloque no lugar da outra pessoa. E saber realmente, você gostaria de ouvir essa brincadeira, que não é brincadeira coisa nenhuma? Tá bom? Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho, depois na volta nós vamos falar muito de plano de saúde. É aumento que está previsto para plano de saúde e também uma investigação feita pelo PROCON a respeito dos aumentos que já estiveram. É depois do intervalo comercial, não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 41 minutos já, gente do céu. Então vou fazer o seguinte, não vou nem me enrolar, vamos falar de plano de saúde, porque essa é uma informação bastante importante. A primeira delas, gente, o PROCON do Estado de São Paulo está de olho em reajustes que foram feitos em dois planos de saúde. E depois eu explico para você por que a preocupação em torno desse tema. Acompanhe. Oi, Patrícia, bom dia. Olá, viu, X, bom dia a todos. Olha, o PROCON de São Paulo pediu explicações aos planos de saúde sobre o mais recente aumento de preço. As segurados que tiveram reajuste de 80% estão na mira as seguradoras Qualicorp e a Central Nacional Unimed. A investigação é ainda restrita a São Paulo, mas outros estados acompanham a repercussão. O PROCON pediu a planilha de custos das operadoras para tentar entender a justificativa de um aumento tão grande assim. Elas pediram prazo para dar resposta. O reajuste atingiu quem contratou planos de saúde coletivo, a única modalidade que não tem o preço reajustado conforme indicação da Agência Nacional de Saúde. Em casos dos planos individuais e familiares, o aumento só acontece conforme orientação da ANS. O plano coletivo normalmente é contratado por sindicatos e associações, mas facilidades foram criadas para que pessoas jurídicas com o CNPJ também aderissem. É comum famílias de duas ou três pessoas terem esse plano coletivo. Por se tornar popular entre clientes, a reclamação foi grande. Por enquanto, as empresas Qualicorp e Central Nacional Unimed irão manter os preços reajustados. Uma possível revisão só irá acontecer a partir de acordos com o PROCON. E vamos aguardar, hein, viu, X? Ninguém aguenta tanto reajuste. Eu volto com você. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. A Patrícia trouxe informações a respeito dos planos coletivos. Aquele que normalmente as famílias fazem usando o PJ, a pessoa jurídica, né? O CNPJ de quem é prestador de serviço. Agora nós vamos falar daqueles planos de saúde que atingem mais um todo. Mais pessoas que têm um plano de saúde privado. Que é aquele plano de saúde familiar, o individual. Nós estamos de olho. Lembra que desde o final do mês passado a gente está falando, olha, as empresas de plano de saúde formalizaram na ANS um pedido de reajuste? Então, gente, está para estourar essas informações a respeito do novo reajuste. Isso é certeza que vai ter, tá? Aí, Lu, está com a gente, tem mais informações. Bom dia, Lu. Oi, Ricardo. Bom dia para você, bom dia para todos. É isso mesmo. A Agência Nacional de Saúde ainda não respondeu ao pedido de reajuste feito pelas operadoras nacionais. O aumento dos planos individuais e familiares é analisado uma vez ao ano pela ANS, conforme os cálculos apresentados pelas empresas. Nesse ano, a Federação Nacional dos Planos prevê um reajuste próximo de 20%. A justificativa é o aumento do preço de medicamentos e custos de internação de pacientes. No ano passado, a ANS recomendou a diminuição no preço das mensalidades. É que, por causa da pandemia, caiu bastante a realização de procedimentos médicos, considerados comuns, como cirurgias e internações. A Associação Brasileira de Planos tem um cálculo diferente do feito pela Federação e prevê um reajuste próximo de 15%. Os pedidos de reajuste foram formalizados no início do mês passado. Havia expectativa de uma resposta já para o começo deste mês. A ANS informou que está no aguardo de cálculos do Ministério da Economia, que também ajuda a compreender melhor a planilha de cálculos dos custos do setor de saúde, e que, por isso, prefere não dar prazo definitivo para uma resposta sobre o pedido de aumento, mas que ele vem ainda esse ano. Ah, isso vem. Viu, X, voltamos com você. Pois é, a questão é saber quando vem esse reajuste, né? Que ele vem, vem. Vamos saber quando. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora é o seguinte, gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, que aí, de repente, você está se programando para aquele período de férias, agora no meio do ano, mês de julho, né? Deixa eu falar aqui, ó. Venha junto com a TV Evangelizar e também com a Peregrina Brasil, e também ali com o Padre Evandro Landre, a Missão Guadalupe, conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e na Grécia. Já imaginou, gente, Turquia e Grécia? Serão 16 dias de espiritualidade, com imersão na Bíblia e na cultura desses dois países. Você também vai poder ali, ó, conhecer nesse roteiro, Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfaso. Também vamos lá pra Capadócia. Lembra da Capadócia, que tem aquele baita daquele passeio de balão? Também está na lista ali, gente, a cidade de Tarso, local onde o Paulo nasceu. E também terminaremos ali o roteiro em Istambul. Ah, Istambul na Turquia, antiga Constantinopla. E você sabe, olha que imagem bonita, gente. Esse é o passeio de balão que eu falei pra vocês. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. E peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho, é a nossa missão. Mas, ô Ricardo, quando que sai? Ô gente, deixa eu lembrar aqui vocês, ó, já tem data. É 11 de julho, julho, 11 de julho. Ricardo, eu quero estar nessa. Eu também. Então liga lá, ó, zap zap o telefone. O 11 é o DDD e o número 29428332. Beleza? Anota aí. Quer que eu repita? Repita. Repito. O 11 é o DDD, 29428332. Tá bom? Sensacional, né? Vamos pra informação e notícia, gente, porque eu sei que o pessoal lá do Ceará... Nossa Senhora, tá uma onça com o anúncio de reajuste no preço da energia elétrica, né? Tanto é verdade que esse assunto acabou ganhando uma repercussão e um projeto de lei foi criado pra brecar, pra fre... Brecar é bom, hein? Brecar denuncia a idade. É, pra frear os reajustes de energia elétrica no país todo. Verdade, essa discussão já tá acontecendo lá em Brasília. É um dos destaques das informações aqui no nosso Giro de Notícias pelo Brasil. Informa na cidade. A autorização dada pela ANEL de reajustar a tarifa de energia elétrica no Ceará foi parar no Congresso Nacional. Um projeto de lei suspendendo a autorização do reajuste começou a ser discutido e a intenção é fazer valer pro Brasil todo. No Ceará, o reajuste autorizado foi de quase 25%. O médium João de Deus casou com uma advogada. Ele está preso, cumprindo pena domiciliar por causa da idade, 81 anos, e a necessidade de tratamento de câncer no estômago. Ele foi condenado a 119 anos de prisão por violência sexual de pacientes. A nova esposa convive com ele faz um ano. Recebeu alta do hospital a menina de 14 anos picada pelo mosquito Palha, o transmissor da leishmaniose, em Caieiras, região metropolitana da cidade de São Paulo. A picada provocou gangrena na perna e parte acabou necrosando. A menina perdeu parte da coxa por causa disso. O governo do Distrito Federal entrou em guerra contra as formigas. Na Asa Sul de Brasília, elas são encontradas facilmente nos parques e calçadas. Mas há registro de formigueiros, inclusive, dentro de bueiros e lixeiras. Uma licitação foi aberta para contratar empresas de dedetização para dar conta do serviço. Olha que se eu não tivesse visto agora na televisão, eu ia falar que era mentira. Nunca vi isso de um formigueiro numa lixeira, gente. Tá louco. É muita terra que elas carregaram para lá. Seguinte, vamos falar agora com o telespectador que está participando com a gente. Eu tinha visto aqui uma mensagem da dona Dega, lá de Criciúma. Sempre nos acompanha e ela estava falando que está feia a coisa lá em Santa Catarina. E ó, gente, as imagens que nós acabamos de receber. Vocês conhecem aquela Serra do Rio do Rastro? Que é um lugar maravilhoso que tem aqui na Serra de Santa Catarina. Um lugar turístico, um lugar alto. E a estrada faz assim, ó. Você consegue ter uma vista maravilhosa da Serra de Santa Catarina. Ó como é que está essa situação com a chuva, ó. Ó o caminhoneiro, a imagem que ele fez, ó. Virou uma cachoeira a estrada, gente. Era tanta água, tanta água que ela corria pelo asfalto e saía pelo guarda-reio e caía lá embaixo. Deus me livre e guarde o susto que esses caras não passaram durante essa chuva. Tá louco. Quer mais? Ó, tem mais imagem para mostrar para vocês aí também. Ó o carro como é que ficou lá, ó. E isso daí, ó, lá em Tubarão, também pertinho de Santa Catarina. Ó o gadinho, ó. O gadinho atravessando a ponte toda alagada ali, ó. Todo desesperado por causa dessa chuva, gente. Chuva que cai desde domingo lá em Santa Catarina. E as consequências nós estamos mostrando para vocês desde o início do programa. Deixa eu fazer um registro aqui, ó. Maria Helena participando. A Erislane de Giparaná falando que está sol. Rondônia, né? Totalmente diferente. A Maria das Graças está com a gente. Também a Ivete está dando um bom dia aqui para a gente. Seu Wilson. A Cidinha também está com a gente hoje. Obrigado, Cidinha. Um beijão para você. Também a dona Santa Batista. Deixa eu ver quem mais aqui. A Marileia. Eu perdi os recados do pessoal de Santa Catarina. É que eu fecho aqui o Facebook. Aí eu não consigo visualizar as mensagens. Você salvou para mim, Riana? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, está aqui. Então, espera aí. Espera aí que eu já vou... A dona Dega, ela falou o seguinte, ó. Bom dia, Ricardo. Aqui em Santa Catarina a situação está bem crítica. Em Tubarão está em alerta. Muitas famílias estão sendo abrigadas na Catedral da cidade. Imagine, gente. Todo o comércio já fechou ontem. Só mercado e farmácia que estavam abertos por causa da chuva arada. Tubarão, aquelas imagens do gadinho que nós mostramos para vocês. Obrigado, Dega. Continua mandando o seu recadinho aqui, ó. Aqui na medida do possível. E se eu não me atrapalhar com o Facebook, eu vou registrando a participação de vocês. Tá bom? Fazer um intervalo? Vamos? Bem rapidinho? Bem rapidinho. Na volta a gente traz mais informações da chuva, tá? Sai daí, não. Rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta aqui de Curitiba com 13 graus. Tá gostoso, uma barbaridade. Vamos falar agora de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, que mostra que o brasileiro tá se endividando cada vez mais. Afinal de contas, né, gente? Todo mundo tem um papagainho pra ter, né? Pra fazer. Pra chamar de seu. O problema é que cada vez mais a gente tá se endividando. E aí que vem o outro problema. É também, não é só fazer dívida, mas é deixar de pagar a dívida. Tudo isso a pesquisa mostra. E a Andressa vai trazer esses detalhes pra gente. Bom dia, Andressa. Bom dia pra você que nos acompanha. E o mês de abril marcou um novo aumento no endividamento do brasileiro. Agora, 77% das famílias têm algum tipo de dívida de crédito a pagar. Entre os mais comuns estão o uso do cartão, o carnê em loja, a prestação da casa e do carro financiados. A pesquisa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio, que no ano passado mostrava esse mesmo índice de 10% menor. A explicação está no aumento da inflação e a necessidade das famílias em recuperar a renda perdida. Nesse caso, recorrem ao crédito. O pior é o tipo de crédito. 88% dos entrevistados disseram que recorreram ao cartão. É mais fácil, mas também é o mais caro com juros próximos de 300% ao ano. Com isso, disparou também outra estatística perigosa. A de brasileiros que deixam de pagar suas contas. Os chamados inadimplentes. Segundo a mesma pesquisa, esse número aumentou de 10% para 28% de um ano para outro. É isso, quase um terço dos brasileiros deixou de pagar alguma conta no mês passado. A pesquisa revela que o problema foi verificado com brasileiros ricos e pobres. Aliás, o número de brasileiros endividados aumentou mais entre aqueles com renda superior a 10 salários mínimos. Pois é, viu? Isso é uma pesquisa meio preocupante, não é mesmo? Nem falha. É só conversar com as pessoas à sua volta. Havia um tempo, até há pouco tempo atrás, que as pessoas tinham o hábito sempre de poupar um pouquinho para comprar à vista e negociar o preço. Não é verdade? Hoje não. Está todo mundo fazendo aquelas parcelinhas, né? É carnê, é cartão de crédito. E cartão de crédito tem que ficar atento. Essa história de você parcelar, chegar à fatura e você fazer o pagamento da fatura mínima, hum, é pepino. Juro, é caríssimo, caríssimo, caríssimo. E, ó, dica agora para vocês aí fazerem aquela economia na vez de fazer o mercado. Sabe aquele rancho que a gente faz uma vez por mês, pelo menos no mercado? Tem uma dica importante, gente, que é você comprar no comércio do bairro, que normalmente, e aí eu vou frisar, tá? Normalmente está sendo até mais barato do que naqueles grandes mercados. Ah, quem que foi fazer essa matéria? A Fabi, né? É a rainha dos mercados aqui de Curitiba. Vem, Fabi. O hábito do consumidor brasileiro vem mudando. Com tudo mais caro, é preciso pensar duas vezes na hora de comprar. A preferência passou a ser o comércio da vizinhança, aquele mercadinho de bairro onde é possível ir a pé mesmo. Hoje, essa é a opção escolhida por quase metade dos consumidores. Uma mudança de comportamento que tem explicação. A pandemia foi um grande impulsionador. O comércio de bairro começou a se reinventar e conseguiu trazer novas alternativas. Olhando até para o comércio grande. Como o comércio grande faz, como faz a sua comunicação com a alta dos combustíveis, alta da inflação. Muitos produtos de primeira necessidade estão mais à mão e mais próximos do consumidor nos pequenos negócios. As vendas de mini-mercados correspondem a 56% do consumo registrado em todos os mercados do Brasil. Apesar do destaque, o desafio está em fidelizar o cliente do bairro. Nesse mercado, que existe há 20 anos, o proprietário teve que investir em alguns diferenciais, já que nem sempre dá para concorrer com os preços das grandes redes. Sim, a gente teve que se adaptar um pouco, para aumentar um pouco a qualidade de mercadoria, de açougue, de padaria, variedade. E visitando também algumas redes concorrentes pequenas que estavam dando certo, a gente foi buscando ideias de fora. A gente trouxe o dia do R$ 1,00, que é a segunda-feira. A terça-feira também a gente criou o dia da carne. Mas na hora de comprar, o consumidor também leva outros fatores em consideração. Faz amizade com todo mundo, com açougueiro, com o pessoal das frutas, com os caixas. O atendimento do pessoal do caixa é muito bom aqui. Eu gosto muito da qualidade da panificadora do mercado de bairro, questão da carne também, para vender uma quantidade menor, talvez consiga ter uma qualidade melhor que o mercado grande. Estimular o comércio local também reflete no crescimento da região. O comércio local, ele representa aí 50%, mais de 50% dos empregos de carteira assinada no nosso país. Imagina dos empregos informais. Isso não tem nenhuma conta que a gente possa mencionar. E se você ainda não procura o comércio do seu bairro, vale a pena repensar. Você tem essa proximidade, poder angariar descontos que você não conseguiria angariar dentro de uma grande rede. Ter esse relacionamento com o comércio mais próximo, ele é vantajoso. Com certeza ele é vantajoso e pode gerar algum desconto e algum lucro no bolso da pessoa. É bom, né? A gente fazer parte de uma comunidade e todo mundo quer se juntar. Eu não sei se acontecia contigo, mas o tempo que eu era piazinha, eu lembro que a gente ia no mercado e fazia até aquela cadernetinha, né? Colocava na conta, pendura. Lembra disso? Acontecia. Mas agora falando sério, uma vantagem que eu vejo no mercado do bairro, por exemplo, é a oportunidade de você comprar os mesmos produtos de marcas diferentes. Que não são aquelas marcas que estão nos grandes mercados, aí o preço é um pouquinho mais barato. Pra quem não tem aquele apego às marcas, não é verdade? Eu lembro basicamente produto de limpeza. Água sanitária, sabonete, essas coisinhas. A gente sempre acha umas marcas diferentes no mercadinho da esquina. E aí é mais barato, né? Rapaz, cola em mim, cola em mim que você brilha. Vai, vai, vai por mim. Acabou? Acabou. Nove horas já, né, Ricardo? Nove e dois. Olha o Tiagão bravo ali, ó. Vamos, Ricardo, termina logo. Termina. O Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui, gente. Voltaremos amanhã, oito e vinte da madruga, combinado? Com a palavra coladinho e uma abençoada quinta-feira a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fui. E aí, se encuentra. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser.